Na Fúria de São Paulo, hoje, ontem ou anteontem, não sei muito bem, um jornalista escreveu o verbo despiorar, a economia despiora. Nossa, caíram de pau no jornalista. Sem maldade, evidentemente. Não, estou aqui para defender o jornalista também, mas para falar sobre gramática da língua portuguesa. Peguei todos os meus dicionários. Uais, Aurélio, Aulete, Micaelis, Porto e Priberan. Só o Priberan registra o verbo despiorar. Priberan é um verbo português editado em Portugal mesmo. Então, ao menos um dicionário registra o verbo despiorar, com o sentido, evidentemente, de tirar a piora, de melhorar. E uma curiosidade é que todos os dicionários, ou os dicionários em geral, registram o verbo desmelhorar, que significa não melhorar. Então, Priberan de Portugal registra o verbo despiorar. E seis dicionários registram o verbo desmelhorar. É isso aí.